Bendize a minha alma, Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. Bendize a minha alma, bendize a minha alma, bendize a minha alma, o Senhor. Bendize a minha alma, 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 bend E Te coroa De benignidade Misericórdia É Ele quem perdoa Tuas iniquidades É Ele quem Sará Tuas Enfermidades Redime Tua vida E Te Coroa De benignidade Misericórdia Misericórdia Bendize Ó Minha alma O Senhor Bendize Ó Minha alma O Senhor Bendize Ó Minha alma Bendize Ó Minha alma Bendize Ó Minha alma O Senhor Bendize Ó Minha alma Bendize Ó Bendize Ó Minha alma O Senhor Bendize Ó Minha alma Bendize Ó Ó Minha alma Bendize Ó Minha alma O Senhor As misericórdias do Senhor Tem me Tem me guardado Tem me preservado Tem me preservado Tem me preservado As misericórdias do Senhor São infinitas São infinitas Não tem fim Se Se renova Um dia Após dia Grande É Tua Fidelidade Fiel Senhor Tu és Fiel Tu és Minha porção Portanto Esperarei em Ti Fiel Senhor Tu és Fiel Tu Jamais Falhaste Minha salvação Vem de Ti Fiel Senhor Tu és Fiel Senhor Tu és Tu és Minha porção Portanto Esperarei Em Ti Fiel Senhor Tu és Fiel Tu Jamais Falhaste Minha salvação Minha salvação Vem de Ti Minha salvação Vem de Ti Minha salvação Vem de Ti Vem de Ti Minha salvação Minha salvação Vem de Ti Fiel, Senhor, Tu és fiel Tu és minha porção Portanto esperarei em Ti Fiel, Senhor, Tu és fiel Tu jamais falhaste Minha salvação vem de Ti Fiel, Senhor, Tu és fiel